Olá, NFT Hunter, saudação vulcana. Galera, olha aqui o showcase da galera do Mid Journey, cara. Os caras são fortes, hein? Se eu fosse pegar uma imagem de cada uma dessas do Mid Journey, só baixar e subir, colocar numa coleção, eu fico milionário. Ou pegar e fazer uma estamparinha de cada imagem dessas showcase aqui, tá vendo? Como eu tô com o pós-pago dele, né? Dá pra ver tudo isso daí, tá? Então, muito interessante o trabalho das pessoas aqui no Mid Journey. Deixa eu carregar aí. Eu quero falar disso daqui, galera, olha. Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo. Ok. Disso daqui, olha. E mais um dia da semana. Estamos nós aqui com os nossos projetos, continuando com os nossos projetos, com o nosso NFT, com as nossas criptomoedas e buscando sempre um mercado em ascensão. A gente espera que o mercado volte logo ao normal, mas a gente sabe que nas finanças, no mercado financeiro, as coisas funcionam dessa forma. Principalmente depois de uma situação tão difícil que o mundo passou nos últimos anos. Foi pandemia, é guerra, é inflação, é problema financeiro em tudo que é lugar do mundo. Então, a gente precisa ter paciência. É só isso que a gente precisa ter. E além do mais, todas as pessoas são bem-sucedidas. O que mais elas tiveram foi paciência. Então, estamos nós aqui na nossa labuta diária, atrás de projetos bons, pra que a gente futuramente tenha a esperança de galgar, conseguir algum recurso financeiro a mais pra completar a nossa renda mensal. E hoje nós voltamos aqui, trazendo mais projetos pra você estar coletando NFTs de forma gratuita. Também temos aqueles NFTs com uma pequena caixinha de gás. Além disso, nós temos um projeto novo hoje, trazido pra gente pelo Bruno, do NFT Hunters. Um projeto, uma plataforma nova, onde a gente vai estar coletando NFTs na plataforma. E é uma a mais pra gente estar aguardando aí, aguardando o futuro desse projeto. Achei isso daí, galera. Lá no... Achei isso daí na Gal, que está aí, passei por Rádio de Maio, estou fazendo essa colaboração com ele, né? Não só nisso, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Ok. Mas também nisso aqui, galera, olha. Vou botar a música lá no fundo de novo pra gente. Olha. São os torinhos aí da Bull Market, que eu estou fazendo na Mid Journey, tá? E a colab com ele vai ser assim. Vai ser 0,1 centavo de matique, tá? E tudo que for arrecadado vai ser sorteado no canal dele e no meu canal. Nas vendas dos NFT, né? O Royalty, eu vou fazer sorteio de outras coisas. Eu vou imaginar o que eu vou fazer como sorteio. Uma parte do Royalty e outra parte vai servir pra bancar o projeto NFT Hunter. e também ajudar também a colab aí com o Harismar, que ele é um cara extraordinário, tá? Então, não deixem de olhar para esse novo projeto aqui, que vai lhe dar, né? Autoridade de estar sendo sorteado aí nos nossos dois canais. Sendo que, pra você estar apto ao sorteio, né? Você vai ter que ter aí, pelo menos aí, 10 desses NFT no seu bolso. Está inscrito no nosso Telegram, tá? No nosso canal YouTube e no nosso Discord, tá bom? Então, você estando aí, inscrito no nosso YouTube, Telegram e Discord e comprando 10 dessas peças aí que vai dar um matique, você tem direito a estar no sorteio, né? De tudo que vai ser arrecadado nessa coleção aqui, que chama-se Bull Market, tá bom, galera? Então, era isso que eu queria falar da coleção. O pessoal já me encarnou nessa coleção aí por causa do chifrinho, mas não tem nada não, porque eu sei que não demora muito a Bull Market, isso daqui, essas imagens são impactantes. É bem capaz que elas sejam bastante negociadas por causa disso, tá? Então, vamos voltar para o vídeo do Harismar, mesmo porque lá tem vários NFT gratuitos para vocês, tá? E o link de tudo isso vai estar aí no subtítulo para você, tá bom? Bora voltar para o vídeo dele aqui, do Harismar. Opa, não é aqui, é aqui em cima. É aqui em cima, é aqui em cima, é aqui em cima. Vamos lá. Então, a gente volta já já com... São mais de oito NFTs hoje que a gente vai coletar, mais essa plataforma que o Bruno trouxe para a gente, são mais dois NFTs lá, então. Enquanto isso, eu vou jogar aqui, tá? Esse Sky, alguma coisa que eu me esqueci o nome, que está do NFT na rede da Ethereum, né? E que está lá no nosso site, o link dele. Então, eu jogo um pouquinho, duas ou três vezes por dia, isso daqui vai dar bom, tá? Skyweaver, eu acho o nome. Vamos lá. Dá cerca de dez NFTs que eu estou trazendo hoje para você, para mim, para todos nós, aí para a gente guardando aí e aguardando um futuro melhor. Ah, já ia ter um comercial aqui. Aproveitando o incêndio do comercial, né? Que foi sempre que entrou. Olha aí os pro como é que estão, cara. Aqui é a galera que já é mais top, né? Que é mais seguida aqui no meio de jogo. Cara, olha essas imagens. Olha esse sapo, mano. Tá louco, é um negócio meio de doido. Eu peguei algumas dessas imagens aí para fazer o nosso... Como é o nome? É o nosso slide para fazer o nosso portfólio da NFT Hunter, tá? Vou montar lá para ele. ... dos nossos parceiros, a CryptoLuke, uma plataforma onde você se mantém atualizado todos os dias no mercado de criptomoedas e de NFT. Vai lá, dá uma olhadinha todo dia, saem notícias novas, notícias em primeira mão. Além de você também ter cotação das suas moedas preferidas todos os dias. Dá uma passadinha lá e dá uma visitada. Usa essa plataforma como o seu acesso diário. Faça informar do mundo das criptomoedas. Além disso também, não esquece do nosso parceiro, a CryptoCute, que no momento deu uma paradinha na plataforma devido a algumas reorganizações do projeto, devido a alguns problemas pessoais da equipe, mas logo, logo vai estar de volta com projetos excelentes. Não esquece, nós já tivemos muitos NFTs e projetos legais e está havendo uma reformulação. Logo, logo volta com tudo a CryptoCute. E também os outros parceiros, o NFT Hunters, que é um parceirão aí da gente também de todos os dias. E outros como o Washington, como outras pessoas que já nos colaboraram aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos. E não esqueço nenhum, todos sempre são bem-vindos aqui para voltar a divulgar os seus trabalhos. E vamos para o nosso projeto de hoje, trazidos pelo NFT Hunters, lá pelo Bruno, uma plataforma bem bacana. Além dessa plataforma, alguns outros NFTs que a gente vai estar coletando nesse vídeo de hoje. Se preparar aí, porque são muitos. Prepara o dedo aí, passa um olhinho aí no dedo para você estar clicando, clicando e clamando os NFTs de hoje. Essa é a plataforma trazida para a gente pelo Bruno, do NFTs, a MedStar. Uma plataforma bem simples de você se cadastrar e de você coletar NFT. Super simples. Poucos passos você faz o seu cadastro aqui na plataforma. Então você pode se cadastrar com o seu e-mail pessoal, um que não seja da Google, que você pode entrar com o da Google aqui, coloca seu e-mail, coloca aqui sende para enviar para o seu e-mail, o código de verificação. Você coloca o código, coloca uma senha e aí faz o seu cadastro. Resolve o captcha, né? E faz o seu cadastro. Ou você pode entrar com uma conta da Apple, uma conta da Google ou com a sua carteira da Metamask. Eu vou entrar com a minha conta Google. Que é mais simples, né? Mais fácil, já vai direto. Vou entrar com a minha conta Google aqui. Pronto. Selecionar minha conta Google. Ele vai então identificar. Ele vem para cá e pede para eu criar a conta. Então agora eu vou criar a minha conta. Criando aqui a conta. E aí aqui, continuando, ele vai enviar para o meu e-mail um código de verificação. Então o que é que eu vou fazer? Clica aqui em sende. No passo anterior, você cadastrar direto com seu e-mail, você já clica em sende e vai embora. Pega o código e coloca aqui. Como ficou minha conta Google, ele pede para eu confirmar. Então eu vou colocar um sende aqui. Aqui ele diz que o e-mail já está em uso, porque eu já firmei o cadastro, não tenho mais como me cadastrar. Mas então você vai pegar o código de verificação, vai colocar aqui. Vai colocar aí o nome de usuário. Seu nome é um nome de usuário, que é um login. Vai selecionar aqui se é homem ou se é mulher. E vai colocar uma senha aqui para você fazer o cadastro. Resolve o captcha. Clica em eu concordo com os termos de uso e dá um sign up. Depois de fazer isso, deixa eu voltar aqui, deixa eu entrar novamente aqui. Deixa eu dar um sign up aqui com o meu e-mail novamente. para ele entrar direto, então, lá na minha conta. Quando você fizer isso, você vai entrar na sua conta aqui e aí vai estar esses dois aqui, aqui embaixo para você aclamar. Esses aqui estão para aclamar, mas não estão liberados ainda. Se eu clicar em claim now aqui, ele diz que, ó, posteriormente, ó, em breve. Em breve eles vão estar disponíveis. Mas tem esses dois aqui para você aclamar. Você vai aclamar esse aqui, é só clicar em claim now, ele já aclama. E esse aqui também, essa caixa misteriosa, também que ela fala que a partir do dia 15 de fevereiro é que ela vai ser revelada. Então, recebi a caixa e a partir do dia 15 de fevereiro vai ser revelada. E aí a gente aguarda quando ele vai liberando esses outros aqui. Quando for liberando, vou avisando no nosso grupo do Telegram a liberação desses NFTs aqui. E para aclamar o NFT, você precisa fazer as tarefas que ele pede aqui, ó. Pede as tarefas, você faz as tarefas e depois vem aqui e dá um verify. Então, ele quer seguir no Twitter. Você vai clicar, você vai, então, seguir no Twitter. Você já vem para cá, autoriza o seu app para seguir no Twitter, autoriza, segue no Twitter e dá um verify. mesmo coisa aqui, retweetar no Twitter. Você twitter, depois lá, depois de confirmar, você vem aqui e dá um verify que ele marca isso aqui tudo verdinho e você já clama os seus NFTs. Então, tem dois aqui para aclamar. Uma plataforma nova tem esses dois somente para aclamar e quem sabe, né, vamos aguardar futuramente para ver se dá alguma coisa em NFTs. São bem interessantes, são esses NFTs pixelados aqui que já tiveram muito em alta. Pode ser que valha muito a pena esse tipo de NFTs. Não corre, vai ser o cadastro, não tem link de afiliado, é direto, vou deixar o link aí. Você corre, se cadastra, clama os dois primeiros e deixa a plataforma aí e fica aguardando a liberação dos outros e vamos clamando. Vamos clamando até e vamos ver no que é que dá essa plataforma aqui. e seguindo ainda aqui as dicas do Bruno, o Bruno enviou para a gente três links, quatro links de Quest 3 mais quatro NFTs top que ele tem produzido aos NFTs que nós temos aqui. Temos, hoje nós temos esse NFT. Na midjourney, galera, na midjourney que eu estou fazendo isso daí, tá? Então vai ter a formação sobre como fazer esses NFTs e você pode também fazer estamparia de camisa, né? Estamparia de camisa, bermuda, meia, tudo de forma orgânica a nossa formação vai ser, tá? Outra coisa que eu queria falar, não deixe de olhar a nossa lojinha. Eu tenho o meu PC que eu estou vendendo, eu tenho a minha câmera que eu estou vendendo e o microfone. Tem uma lojinha lá do NFTs, do afiliado, né? Do Amazon. Inclusive, eu vou ensinar vocês também nessa formação a mexer um pouco com isso, tá? De forma orgânica. E eu acho que você vai gostar da formação, tá bom, galera? Vamos lá. Mais esse NFT aqui, bem bacana, bem legal, mais esse NFT aqui e mais esse NFT aqui do final. Então, quatro NFTs para a gente estar aclamando, você sabe que paga uma taxinha de gás de 3, 4 centavos, 2 centavos de dólar em maquina. Um pouquinho do cara e cerdinho. Então, para aclamar é bem simples. Você vai fazer de caras cerdinhos aqui e todos eles por estar pedindo aqui. Tá um pouquinho caro por causa que realmente a Matic deu uma subida de preço, né? E tá tendo um pouquinho de rush aí nas criptomoedas, mas faça atenção que eu acho que isso é um bom prazo, tá, galera? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ele vai falar de como clama, você já deve estar sabendo, né? Tem que fazer as tarefas aí. Eu coloquei mais 13 NFT hoje, ele vai estar falando dos NFT. deixa eu ver aqui. Aqui é... Você já sabe como é que clama. Deixa eu mostrar pra vocês os outros NFT que eu fiz. Tá? Que é esse aqui, olha, a gente vai estar falando dele amanhã, eu acho, né? Estou fazendo o Berlus. No caso, vai ser aí também da nossa coleção. O nome da coleção eu acho que vai ser Cross Eros, tá? Tem esse aqui também do Berlus, tá lindo pra caramba. Tem esse aqui também, tem quatro do Berlus, Berlus Baby, tá? É o Berlus Baby, que eu estou fazendo o grande também e o grande está até mais bonito, mas ainda não acabei de fazer, então tem que acabar de fazer, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer as tarefas, vai apertar aqui Verify, 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 né? Vai dar o quê? Vai dar o clã aqui, vai apagar a taxa que eles vão te pedir, vou te pedir uma taxa aí assim que eu já dei o clã. Bora ver quando é que a carteira vai me dizer o quê, né? Rapaz, esse jogo, esse jogo aqui é meio complicado. Deixa ele abrir a carteira aqui, deixa eu ver quanto é que está dando aqui. Estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, galera. Estou fazendo mais NFT na direita aqui no meu PC e jogando e fazendo um vídeo para vocês, tá? Está abrindo a carteira aqui, demora um pouquinho, galera, isso é chato como demora para abrir. Bora ver se eu consigo clamar ele aqui rapidão. Demorou um ano. Está 12 centavos de matique aqui para fazer isso, meu Deus do céu, está matique, está demais. Está o mesmo preço de estar fazendo os bulls lá, né? E vou militar aqui na frente de vocês que é para vocês verem. Tá? Eu acho que agora vai dar o... vai espocar aqui. E vou voltar para o vídeo dele lá. Pronto, já foi, deu confirmação na carteira. O rede de o ar está sendo clamado. Acho que vou ter que cortar uma parte que está muito grande. Pronto, já foi, está vendo? Então, tudo isso daí ele ia falar no vídeo dele também. E eu pulei e a gente vai estar mostrando agora o resto do vídeo dele já sobre a Galaxy, tá, galera? Vamos lá. Pronto, clamado todos os NFTs. Um, dois, três, quatro aqui da Quest 3 do Bruno. E você pega os quatro aí caso você queira, você goste que você tenha a taxa para pagar. Mas esses aqui são grátis. Esses dois aqui você já se cadastra também. E rapidinho eu vou trazer para vocês mais esses aqui da GAUX. Um, dois, três, quatro, cinco, mais sete. Nós não vamos fazer. Eu só vou passar com vocês rapidinho. e vou deixar o link que vocês fazem. Esse primeiro aqui é da Frog Gang. Muito legal. Precisa fazer dar like, seguir no Twitter e entrar no Discord. Esse aqui também da Fanny Bones, Fanny Bones, retwittar, dar like, seguir, entrar no Discord aqui e também retwittar. E aqui, esse aqui você só vai pegar se você já tiver feito alguma transação em Ethereum. em todo caso, o link dele vai estar aí embaixo. Eu não vou pegar e colocar link por link aí. Vou colocar só o link da NFT Hunters e do vídeo dele. Vocês vão lá no Descriptivo, dão uma olhada, dá um like no vídeo do cara aqui. Ele é show, ele é nosso collab, tá? Inclusive, ele vai estar dentro desse sorteio aí do Market, o Market, da coleção do Bozinha lá. Então é isso. Eu acho que já falei demais. O vídeo está grande. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. façam esses cash de NFT porque isso aí na carteira vai valer alguma coisa um dia. Aquele abraço. Fui, galera.